E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Casa Verde e Amarela No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre este tema que é de interesse de muita gente Vamos dar uma olhada aí na renda mínima para ingresso, falar um pouco sobre as taxas e também aí sobre a inscrição no programa Vamos começar aí falando sobre as regras de inclusão aí pelo Casa Verde e Amarela que são disponibilizadas pelo governo federal É importante lembrar que na última semana o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou o projeto de lei que consolida a criação do programa habitacional Desse modo o atual Minha Casa Minha Vida ele é suspenso, sendo as novas políticas públicas e financiamentos de moradia remodelados aí Então após um ano estruturando o texto do novo programa habitacional brasileiro O governo federal acaba de liberar os informes de inclusão e participação no Casa Verde e Amarela Que veio aí para substituir o antigo Minha Casa Minha Vida O programa já está em funcionamento e pode ser utilizado por grupos específicos E a previsão do Ministério de Desenvolvimento Regional é que cerca de 1,2 milhões de famílias adquiram seus imóveis até o ano de 2022 Para isso o projeto deverá atuar com foco nas áreas rurais Recebendo pessoas com uma renda mensal de até 7 mil e anual de até 84 mil Então 7 mil reais mensal ou 84 mil anual aí Bom, vamos dar uma olhada aí nas faixas de financiamento O programa irá operar com 3 linhas de crédito A primeira é destinada para quem tem uma renda de até 2 mil reais Tem também uma para famílias com salário entre 2 mil reais e 4 mil reais E tem também uma última faixa aí para quem recebe entre 4 mil reais e 7 mil reais No caso dos segurados com renda de até 4 mil reais na área urbana E renda anual de até 48 mil reais na área rural A União deverá ofertar condições especiais para poder dividir as parcelas dentro do orçamento familiar Juros no Casa Verde e Amarela No que diz respeito às taxas de juros O programa terá uma média de 5% ao ano para quem tiver a menor renda Mas um dos seus diferenciais é que nos estados do Norte e Nordeste A cobrança deverá ser menor Variando entre 4,5% e 4,25% A definição exata varia de acordo com a renda familiar dos contratantes Na questão do financiamento No que diz respeito à parte aí do financiamento O projeto deverá usar os recursos da União E também do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço O famoso FGTS E claro, além disso, o governo criou 3 fundos responsáveis por fazer os repasses financeiros Sendo eles os de arrendamento residencial O Fundo de Desenvolvimento Social E também o Fundo de Habitação de Interesse Social E o projeto vai permitir ainda a realização de financiamentos de projetos urbanísticos Habitacionais e paisagísticos Obras de saneamento e infraestrutura Se relacionados às habitações construídas pelo programa Também tem a parte de assistência técnica Para melhoria de moradias Entre outras coisas Por isso esses fundos são tão importantes aí E as linhas de contemplação, Léo? Como que fica? De acordo com os informes já concedidos aí pelo Ministério do Desenvolvimento Regional O projeto vai contemplar linhas para Produção ou aquisição subsidiada de imóveis De imóveis novos ou usados É importante a gente lembrar, né? Sejam novos ou usados em áreas urbanas ou rurais Produção ou aquisição financiada de imóveis novos ou usados em áreas urbanas ou rurais Requalificação de imóveis em áreas urbanas Locação social de imóveis em áreas urbanas Urbanização de assentamentos precários E também, claro, melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais E regularização fundiária urbana E na questão da solicitação do contrato, Léo? Bom, para poder dar entrada no pedido de financiamento Os interessados deverão recorrer às instituições financeiras O procedimento de análise e triagem, né? A parte que eles vão ver se você tem condição ou não De receber aí o benefício Deverá ser feito através da parceria entre bancos e construtoras parceiras do governo federal E de modo geral, né? Uma maneira geral O cidadão deve se informar Se o banco que ele está vinculado ao programa Ir em busca de empresas do mercado imobiliário Que forneçam financiamentos pelo mesmo Ambos apresentarão uma proposta de contrato Que levará em consideração os critérios de renda Localização e demais informes E caso o cidadão tenha a linha aprovada Basta assinar o contrato E aguardar pela construção do seu imóvel Ou no caso de espaços já prontos aí Ter acesso à chave da residência É importante dizer É importante lembrar Que o tempo total do financiamento Varia de acordo com o valor que você faz o seu contrato lá, né? Então isso vai variar muito Então você tem que ver isso com o banco mesmo Que é parceiro do governo Então você vai sentar lá e conversar o seu caso específico E para mais informações sobre o Casa Verde e Amarela E projetos sociais do governo É importante você se atualizar Então inscreva-se aqui no canal Pois qualquer novidade sobre o assunto Casa Verde e Amarela Eu trago para vocês aqui Mas basicamente o Casa Verde e Amarela É um jeito de facilitar Um jeito que o governo Bolsonaro Achou para poder fazer uma inclusão das pessoas Que precisam ter onde morar Mas ainda não tem Uma oportunidade aí Para poder comprar uma casa E realizar o verdadeiro sonho da casa própria, né? Então é uma oportunidade pessoal É importante se informar sobre isso aí Então é isso Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Inscreva-se no canal Deixe o like aí Compartilhe em todas as redes sociais E até o próximo vídeo Valeu!